Chegou o momento, a partir de agora, você vai curtir dançar com ele, o rei do piseiro, Milton Ribeiro! Boa noite meu povo! A partir de agora o piseiro mais dançante do meu Brasil! Bora dançar, bora curtir! Dá uma lapada, maestro! Milton Ribeiro, o rei do piseiro! Pisa, pisa, pisa devagar, pisa, pisa devagar, pisa, pisa devagar, pisa devagar que o forró vai começar! Bozinha pra cima, joga o Brasil! Rei do piseiro! Piseiro mais dançante do meu Brasil! Esse forró contagia toda a gente, e todo mundo vai pra trás e para frente, no meu comando quero ver você dançar, com o Milton Ribeiro quero ver você pisar! Esse forró contagia toda a gente, e todo mundo vai pra trás e para frente, no meu comando quero ver você dançar, com o Milton Ribeiro quero ver você pisar! Pisa, pisa, pisa devagar, pisa, pisa, pisa devagar, pisa, pisa devagar, pisa, pisa devagar que o forró vai começar! Pisa, 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 pisa devagar, pisa, pisa, pisa devagar, pisa, pisa devagar, pisa devagar que o forró vai começar! Quem tá feliz, quem tá feliz aí? Loga a mão pra cima! Vai, 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 vai! É rei do piseiro! Esse forró contagia toda a gente, e todo mundo vai pra trás e para frente, no meu comando quero ver você dançar, com o Milton Ribeiro quero ver você pisar! Esse forró contagia toda a gente, e todo mundo vai pra trás e para frente, no meu comando quero ver você dançar, com o Milton Ribeiro quero ver você pisar! Pisa, pisa, pisa devagar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa devagar que o forró vai começar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa devagar que o forró vai começar Galera no gê, todo mundo aqui vai lá Pisa! Joga pra cima, joga pra cima que eu tô gelado Joga pra cima, solta mais um, solta mais um Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Se me dão eu bebo Grado pra valer do fim d'água, que presente, cadê, cadê? Grado roxinho Joga pra cima, solta mais um, solta mais um Eu tô ganhando um pouco, não dá nem pra melar Com essa crise maluca, onde é que eu vou parar? Fim de semana, me dá um desespero Com vontade de beber, mas tô do sem dinheiro Entro no bar, e fico ali sentado Esperando alguém chegar, pra poder me oferecer Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Joga a mãozinha pra cima, joga a mão pra cima, que fica bonito Chega o pinceiro Botando só na beiradinha E eu chego lá Eu tô ganhando pouco, não dá nem pra melar Com essa crise maluca, onde é que eu vou parar? Fim de semana, me dá um desespero Com vontade de beber, mas tô do sem dinheiro Entro no bar, e fico ali sentado Esperando alguém chegar, pra poder me oferecer Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão eu bebo Oh galera de mar, só mexer, só mexer Piseiro Raimaldi, bota meu povo pra dançar Vai, 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 vai Salta mais uma na sua trilha, mais uma Vai, vai, vai É bom, gente Vem do pizê Vem do pizê Balança meu porro, balança meu porro Vem do ribeiro, ele é o rei do pizê Na pegada do porró, balança o Brasil inteiro Quando ele toca, todo mundo se balança Não via, fica doida na pegada dessa dança E tome uma, tome duas devagar Um uísque, reto e burro, piseiro vai começar De camarote vou puxir nessa prestança Vivendo na banança com dinheiro pra gastar E tome uma, tome duas devagar Um uísque, reto e burro, piseiro vai começar De camarote vou puxir nessa prestança Vivendo na banança com dinheiro pra gastar Vamos beber aqui, chico bem bom Ai mama, ai mama Pizê Balança meu porro, balança meu porro Vem do ribeiro, ele é o rei do pizê Na pegada do porró, balança o Brasil inteiro Quando ele toca, todo mundo se balança Não via, fica doida na pegada dessa dança E tome uma, tome duas devagar Um uísque, reto e burro, piseiro vai começar De camarote vou puxir nessa prestança Vivendo na banança com dinheiro pra gastar E tome uma, tome duas devagar Um uísque, reto e burro, piseiro vai começar De camarote vou puxir nessa prestança Vivendo na banança com dinheiro pra gastar E tome uma, tome duas devagar Um uísque, reto e burro, piseiro vai começar E tome uma, tome duas devagar Um uísque, reto e burro, piseiro vai começar Solta mais um mamãe, solta mais um Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é som moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é som moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual E a mulherada vem chegando, vem beijando O povo todo tá olhando e tá achando bom E a serigete muito louca, tão dançando E a cerveja derramando, creio que tá bom O paredão é pó, subgravo, tão atento Mas os homens tão dizendo é pra baixar o som Você é polícia ou aquele verão Meu amigo é o delegado e o nano do som Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é som moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é som moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é som moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é som moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual E a mulherada tá chegando, vem beijando O povo todo tá olhando e tá achando bom E a serigete muito louca, tão dançando E a cerveja derramando, creio que tá bom O paredão é porra, subgravo, tá mantendo Mas os homens tão dizendo, é pra eu baixar o som Os reculeiros, só aquele leira Meu amigo é o delegado e o dono do som Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é som moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é som moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual Um abraço, meu parceiro, Zéquio Eu tô no clube verdadeiro, velho Gradojeira que faz nóis Só tem gente boa Fizeram, bora dançar, Bora Gogi Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga teu marido Vem morar mais eu Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga teu marido Vem morar mais eu Mulher, você tá sofrendo Deixa tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Não precisa mais chorar Mulher, você tá sofrendo Deixa tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Não precisa mais chorar Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga teu marido Vem morar mais eu Seu marido é ruim Bombe bom sou eu Larga teu marido Vem morar mais eu Um abraço, meu parceiro, Zéquio Zéquio, 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 Zéquio Zéquio, Zéquio, Zéquio Valeu, porra de São Francisco Valeu, valeu Valeu Mulher, eu tenho palavras Secado de flor Secado de flor Com a cama apertadinha Pra nós fazer amor Mulher, eu tenho palavras Secado de flor Com a cama apertadinha Pra nós fazer amor Teu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga teu marido Vem morar mais eu Teu marido é ruim Teu marido é ruim Homem bom sou eu Lága teu marido Vem morar mais eu Pessoa em cima de um povo Pessoa em cima de um povo Pessoa em cima de um povo Leva essa galera pra todo o Brasil Puxa no piseiro Vai, vai, vai Vem do piseiro Pessoa em cima de um povo Pessoa em cima de um povo Pessoa em cima de um povo Hoje eu vou encher a cara O mal quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Eu vou pro boteco Eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O mal quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela tá desconfiada Do que eu tava te enganando Revirando as minhas coisas Minha roupa tá cheirando Pegou meu computador E entrou na internet Pegou o meu notebook O WhatsApp e o Facebook Descobriu as periguetes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O mal quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco 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 Ela tá desconfiada Do que eu tava te enganando Repirando as minhas coisas Minha roupa tá cheirando Pegou meu computador E entrou na internet Pegou o meu notebook O WhatsApp e o Facebook Descobriu a piriquete Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O mal queimou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O mal queimou lá em casa Dessa vez nós dois separa Eita, amizade Bota mais uma pra mim Pro pau quebrou lá em casa Foi só prato e panela, Juan E eu só na beiradinha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mulher casada e bonita É boa, mas perigosa Toda vez que a gente beija Acende o barril de pova Tô vivendo o desafio Todo dia por um fio Por causa dessa gostosa Ao lado da minha casa Fora ela e seu marido Toda vez que ele sai Amo eu com referido Tô vivendo sufocado Sete dias apaixonado Por essa flor do castigo Ariê Se seu marido soubesse Dessa nossa relação Mandaria ela embora E comprava meu caixão Tô vivendo sufocado Sete dias apaixonado Por causa do coração Cada vez fica difícil viver essa relação Sei que ela é casada, mas é meu seu coração Por orgulho ou por desejo, quando ele toca nela Me falta a terra no chão Por orgulho ou por desejo, quando ele toca nela Me falta a terra no chão Vaqueiro manda pegado, nenhum vaqueiro fica lá só Sou um vaqueiro apaixonado, com vaquejada e horror E vaqueiro manda pegado, nenhum vaqueiro fica só Sou um vaqueiro apaixonado, com vaquejada e horror Quem quer nascer piseiro hoje? Hoje até o pau cai a flor, nós estamos aqui Piseiro Chama, chama, chama Vaqueiro Vaqueiro gosta, tem a sensação da vaquejada, ser o campeão Da mulherada, ser o pegador Vaqueiro gosta, tem a sensação da vaquejada, ser o campeão Da mulherada, ser o pegador Se nada disso acontecer, ele fica doido, doido pra beber Vaqueiro manda pegado, nenhum vaqueiro fica só Sou um vaqueiro apaixonado, com vaquejada e horror E vaqueiro manda pegado, nenhum vaqueiro fica só Sou um vaqueiro apaixonado, com vaquejada e horror Vaqueiro gosta, tem a sensação da vaquejada, ser o campeão Da mulherada, ser o pegador Vaqueiro gosta, tem a sensação da vaquejada, ser o campeão Da mulherada, ser o pegador Se nada disso acontecer, ele fica doido, doido pra beber Vaqueiro manda pegado, nenhum vaqueiro fica só Sou um vaqueiro apaixonado, com vaquejada e horror Vem vaqueiro manda pegado, nenhum vaqueiro fica só Sou um vaqueiro apaixonado, com vaquejada e horror Toda galera de São João do Piauí Seja bem-vindo meu povo, hoje a noite é nossa Vai, menino Tiquiriquidão Rei do Piseu Vai, mano É o meu atinção, velho Vamos lá mais chocando no YouTube Essa lá é o Rei do Piseu, vai no canto do Brasil Vai, mano Mandei a votinha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu, eu sou gostoso, sou gato Volei novinha, vai, com cabeça, o cachorrão Eu sou da curtaria, eu passo o rô de queimou no chão Mandei a votinha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu, eu sou gostoso, o gato Volei novinha, vai, com cabeça, o cachorrão Eu sou da curtaria, eu passo o rô de queimou no chão Falei assim, não queria, mas ela está muito afim O meu WhatsApp vicia, tá cheio de gostosa correndo atrás de mim O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai O anjeio tá bombando o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Dombinha já provou, agora tá querendo mais o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o anjeio tá bombando o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai O anjeio tá bombando o WhatsApp do papai O anjeio tá bombando o WhatsApp do papai Sou gostoso, sou gato, falei novinha, vai com o cabelo, sou cachorrão Eu sou da putaria, eu faço o rosto e quem mocha Mandei a botinha pra ela no WhatsApp, ela me respondeu com o seu gostoso, sou gato Tulei novinha, vai com o cabelo, sou cachorrão Eu sou da putaria, eu faço o rosto e quem mocha Mandei a sinnequeria, mas ela está muito afim O meu WhatsApp vicinha, tá cheio de gostona correndo atrás de mim O WhatsApp do rapazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz Vai, 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 vai Meus meninos, joga mais um, joga mais um, joga mais um É na garrafa, é na latinha Um uísque, rede e burro, cerveja ou capirinha Eu vou sair, me embriagar Vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha O uísque, revido, cerveja, caipirinha Eu vou sair, me embriagar Vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar Já preparei o meu carango turbinado Já tô rodando de aço, com aro 16 Fico DVD e pancada, não é moral Aonde eu chego, a siriguete passa mal Vou pra balada, fico todo animado A mulherada já começa a me olhar Chamo, peço um, peço um, uma, duas, três Com meus amigos, hoje eu vou até a seis É na garrafa, é na latinha Com o uísque, revido, cerveja, caipirinha Eu vou sair, me embriagar Vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha Com o uísque, revido, cerveja, caipirinha Eu vou sair, me embriagar Vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar Abraça a galera de Campo Alegre do Fidal Cadê a galera de Campo Alegre do Fidal? Vai, 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 vai É na garrafa, é na latinha Com o uísque, revido, cerveja, caipirinha Eu vou sair, me embriagar Vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha Com o uísque, revido, cerveja, caipirinha Eu vou sair, me embriagar Vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar Já preparei o meu carango turbinado Catão, rodão de aço, o ar um dezesseis Fico DVD e o pancadão é moral Pra onde eu chego a serigueta e faça mal Com a balada, fico todo animado Na mulherada já começa a me olhar Chamo o gatão, peço uma, duas, três Com meus amigos, hoje eu vou até a seis É na garrafa, é na latinha Com o uísque, revido, cerveja, caipirinha Eu vou sair, me embriagar Vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha Com o uísque, revido, cerveja, caipirinha Eu vou sair, me embriagar Vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar Um abraço a galera da baixa, galera da baixa Ei, mano Morada, Samara Cruz Que do quezinho Bora, meus meninos, bora, meus meninos Ei, mano Vamos gastar dinheiro, velho Vamos beber que seco, vem embora Malé de capa, malé que não vem d'água aqui Para se ver Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Gastar dinheiro e nem na conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro E nesse mundo o homem só valor que tem Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Gastar dinheiro e nem na conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, hoje eu vou gastar dinheiro Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro E nesse mundo o homem só valor que tem Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Rasgar dinheiro e nem na conta de ninguém, hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro E nesse mundo o homem só vale o que tem, hoje eu vou gastar dinheiro, vou gastar dinheiro Gastar dinheiro e nem na conta de ninguém, hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro Põe no meu bolso, só puxa nota de 100 Eu vou parar, vou deixar de pensar em você, vou sair, vou curtir Para um dia eu te esquecer, vou parar, vou deixar de pensar em você, vou sair, vou curtir Para um dia eu te esquecer O nosso amor tá maltratado, não é fugido e nem amado Só me resta eu ir embora, de uma vez, desse lugar Vou parar, vou deixar de pensar em você, vou sair, vou curtir Para um dia eu te esquecer Vou parar, vou deixar de pensar em você, vou sair, vou curtir Para um dia eu te esquecer O nosso amor tá maltratado, não é fugido e nem amado Só me resta eu ir embora, de uma vez, desse lugar Vou parar, vou deixar de pensar em você, vou sair, vou curtir Para um dia eu te esquecer Para um dia eu te esquecer Eu estou ficando louco Por aquela garotinha Que está me paquerando E me deixando doidinho Quero um beijo apaixonado A sua me dá boquinha Vou lhe dar o meu veneno E me deixa bem boidinha Vem neném Vem neném Vem neném Vem neném Quanto mais ela rebola, mais aumenta meu desejo Já estou ficando quente Ei, garçom, desce mais uma cerveja Ela me deixou legal Com esse rebolado Que mulher, que avião Hoje eu estou arrumado Vem neném 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 Eu tô no clube pedadá Gratogênio Só gente boa, amor Solta aquele bregão, bregão por dançar, vai Arrocha, arrocha, arrocha Por que você me enganou? Mulher bandida, não se faz assim Me fiz promessa de amor Até jurou, mas fugiu de mim Por que você me enganou? Mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor Me fez promessa de amor Até jurou, mas fugiu de mim Quando eu estava te amando Te adorando, eu só pensava em você E você me enganando Que covarde, só me fez sofrer Quando eu estava te amando Te adorando, eu só pensava em você E você me enganando Que covarde, só me fez sofrer Agora você vem arrependida Descarada, safada Toda bandida Por favor, me esqueça Não me procure mais Saia da minha vida Eu quero revólice Por que você me enganou? Mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor Até jurou, mas fugiu de mim Por que você me enganou? Mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor Até jurou, mas fugiu de mim Arrancha, arrancha, arrancha As mulheres perdidas, suas mais procuradas Quando eu estava te amando Te adorando, eu só pensava em você E você me enganando Que covarde, só me fez sofrer Quando eu estava te amando Te adorando, eu só pensava em você E você me enganando Que covarde, só me fez sofrer Agora você vem arrependida Descarada, safada Toda bandida Por favor, me esqueça Não me procure mais Senha da minha vida Senha da minha vida Eu quero é paz Porque você me enganou Mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor Até jurou, mas fugiu de mim Porque você me enganou Mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor Até jurou, mas fugiu de mim Quem tá gostando, quem tá gostando Tô achando vocês muito tímidos Chega aqui pra perto, meu povo Chega aqui pra perto E o Maia solta mais um Que eu gostei desse negócio Ontem ela me ligou E chorou de solução E implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Disse que tá tão carente Mergulha de solidão Só agora percebeu Que seu grande amor sou eu E ainda sou o dono do teu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem me riu E por aí sem medo foi se aventurar O último passo você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor do amor sou outro amor pode curar Já tem alguém em seu lugar Rocha 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 que é bom demais Ontem ela me ligou E chorou de solução E implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Disse que tá tão carente Mergulhado em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de amor sou outro amor pode curar Já tem alguém em seu lugar Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de amor sou outro amor pode curar Já tem alguém em seu lugar Já tem alguém em seu lugar Chamei, gritei seu nome, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar O meu coração cansou de te esperar Minha gente, obrigado pelo carinho de vocês, viu Tô feliz demais estar aqui hoje Hoje eu tô me realizando mais um sonho Eu tô aqui, gravando nosso primeiro DVD É como eu falei anteriormente Nós tivemos muitas casas em São Paulo Que pediu pra gente gravar nas casas de São Paulo Nós preferimos estar gravando aqui no nosso Nordeste Nosso Piauí Gravando aqui em Gervais, no clube Pé da Água que a partir de hoje vamos levar essa imagem pra todo o Brasil com certeza, do Eugênio é do Eugênio, cara, desculpa, viu minha gente, obrigado, viu, tô feliz demais com a presença de vocês aqui, e não vão embora não que hoje o forró até amanhecer o dia, viu hoje nós só para quando o pau cair a folha vamos fazer só mais uma, vamos fazer mais uma pra nós fechar nosso DVD, mais uma mais uma deixa comigo e, 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 grado e sonjo no meu pinhal e, 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 e A geral curte, ela joga bumbum pro ar Não dá pra resistir, de alta a plaga de santinha O clima tá bom, lá desce e solta Fica em pina, mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Chiroc, Chandó Novinha dançando em cima do sol Eu vou de combo de Jack, Chiroc, Chandó Novinha dançando em cima do sol Eu vou mandar a grava e bater E quero ver o bumbum mexer E eu vou mandar a grava e bater E quero ver o bumbum mexer Joga pra cima, vem! Grande abaixão! Viva! O novo hit do verão, a geral curte Ela joga bumbum pro ar Não dá pra resistir, de alta a plaga de santinha O clima tá bom, lá desce e solta Fica em pina, mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Chiroc, Chandó Novinha dançando em cima do sol Eu vou de combo de Jack, Chiroc, Chandó Novinha dançando em cima do sol Eu vou mandar a grava e bater E quero ver o bumbum mexer E eu vou mandar a grava e bater E quero ver o bumbum mexer Minha gente, obrigado, obrigado, obrigado Joga a mão pra cima pra ficar bonito Pra ficar bonito Vai, 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 vai Eu tô no Piauí, velho Tô no meu Piauí Obrigado, minha gente, obrigado Que Deus abençoe a cada um de vocês